O Twitter, ele é uma rede social muito legal, agora a gente tem o Threads, que é basicamente o Twitter do Instagram, é uma rede social que eu curto, que eu acho que tem uma troca de ideias pra informação, é uma rede social muito boa, mas é aquilo, ele dá voz pra todo mundo, e ele dá voz pra pessoas que entendem de futebol, pessoas que querem entender de futebol, e pessoas que não fazem a questão nenhuma de tentar entender o que que tá acontecendo no jogo. Eu vi muitos comentários, e não necessariamente as pessoas que comentam isso não entendem de futebol, mas eu vi alguns comentários das pessoas falando, ah, mas a postura do Atlético foi muito defensiva no Maracanã, ah, mas o Atlético queria jogar retrancado, ou o Wesley já caiu no conto do Sabir Sofrer. E eu fiquei vendo esses comentários, eu fiquei pensando, porra, bicho, o que que essas pessoas elas pensam da vida? E eu nem vou botar o Flamengo no mérito, mas assim, Palmeiras, Atlético Mineiro, qualquer outro time, River Plate, qualquer time que vai jogar contra o Flamengo, e principalmente saia na frente do placar, e a gente vai falar mais sobre isso, esse time ele vai ver o Flamengo tendo mais a bola, é natural. Mas vamos lá, vamos pros fatos, né? Vamos pros fatos, porque os fatos são importantes. O Atlético faz um gol no início, se eu não me engano, sete minutos, e quando você faz um gol no início, o que que acontece? Natural, você chama o time adversário pro confronto, né? Você obriga que o time adversário tenha mais a bola, você obriga que o time adversário seja mais incisivo. Primeiro ponto, pro Atlético não ter conseguido ter a posse que imaginava, porque a ideia do Wesley, a ideia da comissão, era ter a posse. Tá? Mas o Atlético não conseguiu. Primeiro ponto é esse, acho que o gol cedo condicionou. Segundo ponto, a gente tava num contexto difícil, Flamengo, fora de casa, mas eu não quero valorizar isso, porque eu acho que o trauma do Filipão é muito grande, o torcedor do Atlético ainda não quer levar isso em consideração. Mas eu vou falar sobre o Filipão. Eu vou falar sobre o Filipão. Se a gente para pra pensar, o Atlético, vamos resumir o jogo reativo, o jogo de bloco baixo, a saber sofrer, combinado? O Atlético, ele jogou no saber sofrer, de setembro de 2021, que é quando sai o Antônio Oliveira, e eu acho que o Antônio Oliveira ainda era um técnico que buscava gerar estímulos pro time ter mais a bola, pro time ser mais agressivo. Então, setembro de 2021, se eu não me engano, quando o Antônio pede demissão, né? Até agora. Até junho de 23, no saber sofrer. Lazzarone e Auturi, naquele momento, foi um saber sofrer. Valentim, foi um saber sofrer. Carilho, foi um saber sofrer. Felipão, foi um saber sofrer. Turra, foi um saber sofrer. E a gente ainda tem um detalhe, que a gente mantém uma base durante algum tempo. Não é um Atlético que fez uma grande reformulação no seu elenco. Até teve uma grande reformulação 21 pra 22, mas vários personagens ainda seguem. E assim, 22 pra 23, já tem um ano e meio aí. Sabe? O início de 22 pro momento que a gente tá agora. Então, esses caras, eles têm uma herança maldita. O Atlético tem uma herança maldita. Que são esses caras condicionados a jogar dessa forma. O Wesley tem pouquíssimo tempo de trabalho e eu acho que ele já conseguiu evoluir em vários aspectos. Mas acho que o primeiro ponto pra gente levar em consideração é esse. A herança que foi deixada. Principalmente do último trabalho. Quando eu falava que o Filipão era um verdadeiro câncer pro Atlético. Câncer não porque o termo é muito forte. Mas era um mal profissional. Muita gente me questionava, falava que eu tava de fake news e blá, blá, blá. Mas acho que esse efeito, ele tá sendo visto principalmente depois da saída do Filipão. Vou parar o momento merchan. Aquele ritual de sempre, rapaziada. Que vocês sabem que me ajuda muito. Esse ritual é gratuito. Que é deixar o like, se inscrever no canal, comentar no vídeo. Se você fizer isso, saiba que você tá me ajudando muito. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Você tem dois QR coaches. Um, se você me interessar, virar membro do canal. Fazer parte da nossa comunidade. Chegar junto, entrar no nosso grupo de resenha. Eu te convido. E o outro é o da KTO. A KTO é patrocinadora desse canal. A KTO, pra quem não sabe, é uma casa de apostas. Que é uma das principais do Brasil. E tá longe de ter a série de reclamações que a gente vê da concorrência. E a KTO é uma parceira do canal 3 pontos já há algum tempo. E a KTO, ela tá querendo crescer ainda mais. Então o convite que eu faço é. Se você curte a aposta esportiva. Óbvio, sempre com responsabilidade. Se você gosta de criar mais um elemento pra você divertir. Vendo esporte, futebol, vôlei, tênis, basquete. Que nem essa camisa que eu tô aqui do Atlanta Hawks, de Trae Young. Vai lá na KTO. Usa o meu código. Você usando o meu código, você me ajuda demais, 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 demais. Só apontar a câmera do seu celular, que você vai se direcionar do site. E se divirta. O convite que eu faço. A gente vai criar um grupo de dicas de aposta pra vocês ganharem grana junto comigo. Daqui a pouco vocês vão ter essa novidade, tá? Bela garrafinha. Tá aí, calma. Bela garrafinha da KTO. Mas voltando pra falar sobre essa questão, dessa herança. Eu não acho nem que seja desculpa, tá? Eu não acho nem que seja desculpa. Porque me vem muito na cabeça, por exemplo, o Master City. O Master City, ele é uma equipe que, pra alcançar o nível, e eu acho que nessa temporada foi um nível altíssimo, mas, em outros momentos, teve um nível altíssimo também, precisou de tempo, precisou de estímulo, precisou que o Guardiola conseguisse botar a ideia na cabeça daqueles jogadores. Eu tava até conversando com o Furlão hoje, sobre o Bragantino. A gente tava falando sobre os reforços da Era Matos, aí caiu no papo do Matheus Fernandes, e a gente tava falando sobre o Bragantino. Porque o Bragantino é um time que tá reagindo muito bem, o Matheus tá reagindo muito bem. Só que foi um Bragantino que foi eliminado. com esse mesmo técnico, pro Ipiranga, na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Agua Santa, no Campeonato Paulista, e o Caixinha continuou. Agora a gente viu o efeito dessa continuação no trabalho do Bragantino, e na capacidade competitiva que o Bragantino vem mostrando nesse Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente pode ignorar, e a gente pode querer respostas rápidas, mas a realidade é que o Atlético jogou de uma maneira durante muito tempo. Esses jogadores, eles estão condicionados internamente a jogar dessa forma. Eu até tentei entender, conversando com um jogador que esteve em campo no Maracanã, ele falou, cara, é mais ou menos o seguinte, a gente tem que correr tanto atrás dos caras, que quando a gente quer ter a bola, a perna tá pesada. Mas eu acho que isso é muito mental, eu acho que esse fato do Atlético não ficar tanto com a bola, é mental. E eu acho que o Wesley, ele vai desamarrar isso com o tempo, óbvio, se ele continuar, de encorajar os caras. A gente, nos últimos tempos, falou muito de coragem e covardia, e eu acho que tem muito isso, de encorajar os caras, falar pros caras, cara, vocês foram lá contra São Paulo, vocês tiveram a bola, cara, vocês encararam o Palmeiras, mesmo perdendo de 2x0, vocês jogaram contra o Corinthians em bloco baixo, vocês sabem jogar com a bola. Vocês não precisam ser reféns de um modelo de jogo covarde, de bloco baixo e tudo mais. E eu acho que esse é o desafio do Wesley. Mas não é fácil, ainda mais contra o Flamengo fora de casa. E, pô, não é que eu tô supervalorizando o Flamengo, é um adversário difícil, é fato. E ainda mais quando a gente sai muito antes do placar. Então, assim, o pessoal do Twitter, que é sempre muito crítico, cobra sempre muito, eu acho que eles têm que entender isso. nem sempre era a intenção. Mas é o início de um projeto pra que o Atlético possa jogar diferente. E nessa mudança de projeto, você precisa de tempo. E nessa mudança de projeto, você precisa de personalidade. Eu acho que os jogadores, em algum momento, vão dar essa resposta, mas não vai ser de um dia pra outro. O tempo é muito importante no futebol, ainda mais pra um trabalho de um treinador. Valeu, rapaziada? Espero que tenham entendido. Se concordarem, comenta. Se não concordarem, comenta também. Tamo junto a nós.